Então minha gente, bora lá aos ingredientes desse sorvete de milho verde que é uma delícia Agora que tá esse calorzão, hein? Vai cair super bem Aqui eu tenho duas latinhas de milho verde Aí você vai me perguntar assim, Mara, eu posso fazer com milho fresco? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar duas xícaras de milho verde, né? Você vai picar e vai ferver esse milho verde Aí você deixa esfriar e faz o sorvete, tá bom? Ah, já tô falando aqui porque muita gente já vai perguntar, já tô dando a dica, viu gente? Aí uma caixinha de creme de leite e uma latinha de leite condensado Nós vamos bater tudo isso daqui, ó, no liquidificador Bom, minha gente, aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar um... Então vamos colocar o milho Agora vamos colocar o creme de leite Uma latinha de leite condensado Uma latinha de leite condensado Opa Vamos colocar tudo aqui Agora Bater tudo isso daqui Prontinho, gente, batemos tudo Vocês tem que bater até dissolver bem o milho, tá bom? Mas bate muito bem Agora nós vamos colocar aqui nesse pote de sorvete Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos levar no freezer durante umas quatro horas Bom, minha gente, aqui está esse sorvete de milho verde Que eu deixei no freezer até ficar bem consistente Mas não pode deixar congelar Olha só, ele tá cremoso, mas não tá congelado Tá vendo, ó? Dá pra vocês verem Aí vocês vão colocando aqui dentro, ó Lá no fundo tá um pouco molinho, mas não tem problema não, viu? Olha aqui, ó, tá vendo como tem que ficar? Ó, senão vocês não vão conseguir, vai ficar muito duro Aí nós vamos jogar tudo lá dentro Porque ele tá bem gelado Eu acho que eu vou até tirar essa vasilha daqui Pra ficar mais fácil Aí eu vou jogar tudo aqui dentro Prontinho Agora, minha gente, eu vou colocar aqui novamente Encaixar aqui Vou colocar, olha só Meia colher de sopa Olha Eu vou colocar uma colher de sopa, ó Dei a mulsificante Vou passar aqui assim, né? Porque a hora que ele tá lá dentro Vai se misturar e tudo Então, uma colher Já tá bom uma colher Agora nós vamos colocar tudo isso daqui pra bater Então, bora lá comigo Música Bom, minha gente, deixei bater até dobrar de volume Dá uma olhada nisso Vê se não é o melhor sorvete de milho verde do mundo E você pode colocar em potinhos e vender, viu gente? Pode ganhar dinheiro com isso daqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Dá uma olhada a cremosidade disso Olha só Aí você coloca em potinhos Daqueles potinhos pequenos Não pode vender Você faz bastante quantidade Gente, olha a cremosidade disso Desse sorvete de milho verde Compartilhem essa receita com seus amigos, hein? Agora nós vamos colocar no pote Então, vamos tirar daqui E colocar no pote de sorvete Música Vamos espalhar aqui um pouquinho, né? Dá uma olhada Música Aí, gente, sobrou só um pouquinho aqui, ó Não vai dar pra colocar muito lá Isso daqui eu vou colocar em uma vasilhinha, ó Sobrou um pouquinho lá Porque eu não quero encher muito isso daqui Porque a gente vai levar no freezer, né? Olha só Esse pote aqui, gente, é de dois litros Olha só Tanto que deu Olha a cremosidade Agora nós vamos tampar isso daqui Música Agora nós vamos levar ao freezer Até que fique na consistência de sorvete Eu não vou falar a hora aqui Porque depende muito do seu freezer Depende muito Então, quando você vê que está assim Na consistência de sorvete mesmo Bem consistente Aí já está no ponto Então, eu vou aguardar tudo isso daqui Depois a gente vem provar É claro Então, é só esperar Beijos da Mara Gente, é o seguinte Eu fui servir o sorvete Eu achei que eu estava gravando E peguei o sorvete tudo aqui, ó Coloquei na tacinha aqui, ó Depois eu vi que não estava gravando Olha só Peguei tudo aqui, ó Achei que eu estava gravando Mas não estava Enfim, gente Olha a cremosidade desse sorvete Dá uma olhada Que maravilha De pertinho aqui, gente Olha Dá uma olhada Esses acidentes Acontecem de vez em quando Nas gravações, hein Acontece Ele é muito cremoso, gente Ele é muito cremoso Esse sorvete Olha só A cremosidade dele Dá uma olhada Muito gostoso mesmo Então, bora lá comigo Provar tudo isso Muito bom Chegou a hora de provar, né, gente Vamos provar antes que derrete, né Porque o negócio aqui está quente Gente, eu vou mostrar para vocês A cremosidade desse sorvete de milho Dá uma olhada Olha só Deixa eu virar aqui, ó É muito gostoso Então, bora lá comigo Hum Hum Gente do céu O que que é isso O que que é isso Olha Dá uma olhada Opa, está derretendo Então, bora lá comigo Hum É muito bom Bom Eu adoro milho verde, né Tudo que é feito de milho verde Está vendo, gente Olha lá que delícia Mais uma provada Eu tenho certeza Então Deixa eu ver aqui Meu Deus Isso é bom demais Gente Vou ficando por aqui Com essa receita Maravilhosa Fiquem com Deus E que o bom Deus Abençoe a cada um Que está vendo esse vídeo agora Beijos da Maracapro Aguardem que vem mais por aí Até a próxima Abra E aí E aí E aí E aí Obrigado.